Salve aí quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat, que eu tô ligado, e muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra você 10 Fatalities de 2020 Mano, rima top, tá ligado? Ó, na contagem tudo certinho Então meu amigo, se você gosta de ver os nossos vídeos, já desce aquele like aqui Muito obrigado aí pela presença de você E se você quer receber um salve, fica aí com nós até o final e comenta aqui que vai dar tudo certo Beleza? Bora de vídeo Manda rima na hora, cê quer falar do meu chulé, sem ladainha Cê já acha isso um pedido? Imagina a sua calcinha Eu não quero nem saber, na moral, essa coleciona sardinha e bacalhau O que eu vou falar pra uma mina dessa? Cê tá ligado que eu sigo meu mano e nem tem conversa A única coisa que eu acho bom no Covid é uma vida, tá ligado? Ih, é muito cancelamento, foi sem querer falar isso Não, 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 não acho nada bom no Covid Eu odeio o Covid, eu odeio o Covid Foda-se o Covid, fórmula de máscara Eu só ia falar que pelo menos eu posso usar uma máscara pra não sentir seu cheiro Foda-se o Covid, eu odeio o Covid Foi sem querer, foi sem querer Cê quer falar de calcinha, cê usa a sua de rendinha pra poder fazer sua renda Aí, foi sem querer o bagulho do Covid, eu juro, na moral, tio Pode ir pra... Foi sem querer o bagulho do Covid, da próxima vez faz um favor Se vê o crowd no WhatsApp, não convide Ah, aí, cancelamento vem de novo Ela falou de renda com a calcinha de renda ao juízo Você se usasse só ia ter prejuízo Porque tá ligado, olha, cê é cabuloso Se ela fosse distribuir, quem ia ser os corajosos? Você tá cego, de vaidade, ô moleque, de vaidade Já passa o tempo, e a boleta tá girando E nesse passo que cê falou que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão, a tal da Monstrona A reprodução, pega para e filma Quer me peitar, paga de mandraka Quem você, Tiaguinho, com a quadradeira da Dilma? Esse sorrisinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo pode parar Só que eu também tenho sofrência na minha alma E é desse jeito que eu sigo na calma Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou Não é história triste, nem fundamento de pescador Terceiro! Que rei, que rei, que rei, que rei Que tava no fundo da sala E você pra ela, que empoderamento de preta colete É a prova de fala É a prova de fala A gente sabe na rima que eu posto Ele deu a palavra na escola Não seja igual eu, porque eu nem gosto Então, se odeia a pessoa que você é E não admite, que é um puta cuzão Como cê fala que cê me odeia com tanta propriedade? Você nem me conhece, parceiro Tenha mais humildade Cê tá cego de ego, seu pau no cu Cê faz isso pra se enaltecer Há quatro anos atrás, em Pirituba Tem que falar Marguinho, eu tô fã de você Ah, demorou, demorou Em Pirituba Sozinho, mas causava overdose Os MC te via passando Tratava igual o Neil Watson Eu também não te conheço E nem quero conhecer Sua maldade, meu parceiro Pode guardar pra você Tira a mão de mim, sua puta Coloca no devido lugar E se você não quer que eu falte com tostura Então bom, anjo Não venha faltar Porque é sempre a gente Sempre o guinho que tá o errado Aí o Jesus safado Que sempre é o mais safado O que aconteceu? Cadê o fôlego? Cadê o gás? Coca de três litros? Precisa de ultragás? Só que você tá ligado, né mano? Se é que cê me explica? Cê fala de verdade Ai 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 Sozinho é de estica Mas mano, pra mim você é um bosta Como se fala que eu sou de osso? Pode pá Esse dia ele tava na Cacolândia Trudeu vindo olhar Que um cara que tá nem um vício Eu sigo na humildade Ele tá perdido no próprio vício Pra humanidade ele não é uma maldade Sabe que eu vou ficar desse lado? Ele é no supermercado Trouxe o tesourão Tô com medo agora de morrer focado Não sei se você rima bem Cê tá improvisando Mas só que você é nacional Essa galera toda ainda tá esperando Mas sim que é Cê tá ganhando conta Essa é a verdade Fica no banco Ela não tem nada dentro Filha superfona Obrigada Calma Eu vou me sentindo jogo ali Por 6 de meia Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com pop 13 Feiu 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 Feu Feiu Feiu Temguta se alguém Fui De macht find Feiu 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 Acabou É um tempo, não deixe seu fã sub, você também me viu no palco, tem no seu ouvido no Youtube. Não vou acabar com isso, esse aqui é o momento, mano foi só uma rima, mas você foi burro e não contou o tempo. Você tá projetando, agora eu não entendi que papo um torto, qual é o que você tá falando? É do projeto Boca a Boca, uma fita, quem jogou em geral, mas onde era mesmo a carinha de cabelo? Onde é que você ganhou? Você tava apresentando, fala pra ele quem ganhou, afinal dá especial fim de ano. Ninguém tá desagradando, vai lá olhar o resultado. Quem ganhou a fiel de Marte Monson, eu não tava lá, mas tem uma coisa aqui, agora é melhor perguntar, rapaziada vai sujar pra tu. Quem foi o campeão do Marte Monson aqui no S? O Dudu! O! 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 Você tá ligado que nessa briga tá falando o que, ô cover do Tirulipa? O que você tá fazendo? Você já tá perdendo! Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Tô pegando sua mãezinha e comendo seu cuscuro A Edirulipa dá o salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Florentina, Florentina, eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe, mas você só transa de costa Eu tô no fim, vocês tá falando muita merda Daqui a pouco balançam os quiciós E eu tô no versado, transgo de gósc e o tio eu te pego de quatro, te passo de lado Aline o verso, é o crime, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçada que tentou todas essas posições, mas eu não senti nada Eu faço meu freestyle e até que nunca larde, calma Cato, te mostro isso mais tarde, ah, tá ligado? Que eu falo vamo, eu vou te ensinar a dança do... Sabe que tu é muito feio e corre perigo, não tem chance que mais tarde eu voltar com seu amigo. Me paga uma coxinha lá no grau, a filózima é chata e agora só me irrita. Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho, eu falei tô duro e sua prima gostou pra caralho. Aí, cê falou, tô duro, mas vai morrer sozinho, melhor chamar o Toguro, magro desse jeito faz um projetinho. Cê sabe né meu mano, que suas rimas aqui me irritam, batalha, três temor e temicida. Rachid, legal coliseu, hoje trouxe até um cabide. Se eu sou um cabide eu tô fazendo meu papel, a peita que eu ganhei quando cê tomou um pau pro Nel. Se não te levantar, levanta e vai embora daqui. Quis falar de coliseu? Eu nem te ouço. Mas cê esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso. Sem maldade, feita e dinheiro, ele é o reflexo da sociedade. Essa rima foi foda, eu não vou me esquecer. Sem valorizar, sem ganhar e sem perder. Mas sabe qual que é o foda, cê falou isso só pra entreter. Porque eu sei que essa futilidade também reflete em você. Se falar que tá com o Royal Punch eu ganho a partida, você só plebe. Você pode ser gás, por isso arruma um trinca. Tacando uma radiga e eu com a boca na botija. Eu quero ver esse futilinho, você vai passar. Não tem disposição, é melhor você vazar. Mas na verdade essa foi pala de cu, cê tá com a boca na botija. Se fodeu que o fósforo tá na minha mão. Se eu sou meu velho, reclamo quando a botija tá ligada. Demoral, parceiro, então esse é o fim. Eu apago e acendo a luz e te apresento a boate Kiss. Eu quero ver se você vai sair rico. Tá dozindo no túmulo, você vai correr perdido. Que boate Kiss vai acontecer de novo. Pois no show eu batendo em CH, a casa sempre pega fogo. A boate não quis, mas não quis que cê pudesse. Cê pode botar fogo, mas eu não me desespero. Faltou fogo, eu me regenero, me chamem de nevo. Eu quero ver se você vai sair com consciência. Eu te mostro a toda a diferença. Eu mostro que cê é um bosta lá em Roma ou até no Brasil. Eu sou o César, reconstruo o império que cê destruiu. Então. Que bom, eu já vou acessar aqui ali. Cadê a lista dos salves, mano? Oxi, peraí que eu vou buscar. Aqui, ó, agora vai. Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some. Por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes. Ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve não fica a mesma coisa. Vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza. O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael. E que por incrível que pareça, o sobrenome é Maciel. Obrigado aí, quebrada. Tamo junto na parada. E TH diretamente do Rimas elaborado. Satisfação, até o próximo vídeo. É nóis.